Está começando mais um Boas Novas no ar. Muito bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós queremos conversar com você, ouvir a sua voz. Você está participando, assistindo a Rede Boas Novas, contribuindo sendo um semeador. Você pode pegar o seu telefone nesse exato momento e ligar para a DDD 2121126300 e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Nos ajudar a continuar produzindo e transmitindo tudo isso que nós fazemos, que tanto edifica a sua casa. Vamos para o Call Center com o Ronaldo para ver se as pessoas têm ligado e ler alguns nomes de novos semeadores. Que bom, André. Estamos aí com as participações dos semeadores, os nossos queridos telespectadores da Boas Novas, que além de assistir, de acompanhar nossa programação, estão aí tendo essa atitude de fé voluntária em semear Boas Novas por todo esse Brasil. Queremos agradecer a Helena Heloísa Martins, aqui do Rio de Janeiro, da nossa Zona Oeste, lá de Santa Cruz, se tornando uma semeadora. Também da Zona Oeste, a Miriam Melo Costa, se tornando uma semeadora da Boas Novas. Olha só a participação do Sul do Brasil, lá de Santa Catarina, de Floripa, o José Geraldo Vieira, acompanhando a Boas Novas ali, naquela linda cidade, se tornando também um semeador da Boas Novas. Ó, José já está chamando o restante aí do Sul do Brasil, para também estar enganjado nesse projeto de fé. Temos ainda o Nilton Sena Costa, lá de Oriximiná, no nosso querido Pará, no norte do Brasil, se tornando também um semeador da Boas Novas. E eu queria enfatizar nesse momento a você, semeador, que ligue e participe, 2112-6300, o telefone que está aqui à sua disposição. Venha semear! Bem, todos os semeadores, parabéns, Ronaldo, continue ligando durante todo esse nosso programa Boas Novas no ar. Deixa eu mostrar para você agora também um minuto da história, para você conhecer um pouco mais de onde iniciou a Rede Boas Novas e aquilo que Deus tem feito para ela alcançar todo o Brasil como tem alcançado. Veja só. Bom, voltamos para a cidade, a capital Manaus, eu transmiti isso aos líderes e à igreja. E eu lembro que isso caiu como sendo água em terra seca. E no aniversário da igreja, em 93, às 3 horas da tarde, ao ar livre, mais de 30 mil pessoas reunidas, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar e pedir a Deus que nos desse uma estação de rádio. e imaginávamos uma estação de rádio AM. Ao levantarmos daquela oração, a consciência no coração era muito forte de que Deus estava construindo o seu plano, a rede de rádio e de televisão. Fomos ao mercado, contatar pessoas, encontramos um grupo muito forte economicamente que possuía a RBN, Rede Brasil Norte, e disse, eu vendo, mas vendo se for toda a rede. E a história continua. Linda história, né? Queriam adquirir um canal de televisão e falaram, olha, não vende um não. E quando falam toda a rede, eram mais de 32 canais e também as estações de rádio, AM e FM. Esse foi o desafio colocado para o início da Rede Boas Novas e hoje você está vendo todo o resultado. E claro, subsistimos porque você também contribui com a Rede Boas Novas. Ligue, participe, seja um semeador. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco continuamos para a gente finalizar a nossa conversa sobre Israel. Já tivemos um panorama geopolítico, um panorama um pouco escatológico. E vamos falar hoje também sobre o Brasil. Que participação nessa história Israel-Brasil teve? Existe uma promessa sobre aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. E os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Que participação nós como igreja e também como Brasil, como pessoas da sociedade, devemos ter diante de Israel, principalmente num momento tão ímpar, talvez na história do mundo, quando a gente vê a escatologia, vê que está se aproximando os passos do Messias, de fato, são quase audíveis. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente dá esse panorama completo para você. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. E recebemos aqui, continuamos, claro, com o André Leist, ele fala um pouquinho sobre a questão diplomática de Israel e tudo que ela viveu hoje, ele é especialista também em terrorismo e história de Israel. Também recebe o pastor Edinaldo Carvalho, que conhece tudo de escatologia. Que isso. E também recebemos o pastor João Neres aqui, também um estudioso do Antigo Testamento, pastor da Assembleia de Deus da BCM. Pastor, obrigado pela sua presença. Você ouviu um pouquinho que a gente já falou aqui sobre, talvez, a atual situação de relacionamento diplomático de Brasil-Israel. Talvez nunca esteve pior, talvez a pior fase da história. Mas nem sempre foi assim, né? O Brasil já teve algum papel interessante no reconhecimento. Primeiramente, André, eu quero parabenizar a Rede Boas Novas, não apenas pelo cenário, mas pelo Boas Novas no ar. Uma bela iniciativa. Aproveitar a oportunidade para falar daquele projeto nosso, que é... Se você é pastor de uma igreja de dois a um milhão de membros, você pode também ligar para o Calcento e se tornar um mantenedor como igreja. Existe um projeto também para as igrejas, além... Do qual o pastor João Neres é um representante da Boas Novas. Do qual eu também participo. Você pode falar, André, como é que eu faço, né? Que é um plano até interessante. Você liga, olha, a minha igreja quer participar. A Boas Novas tem pacotes até de inserção, que você pode botar inserção comercial da sua igreja, dos seus eventos e tudo mais, a partir de certos valores que você pode se informar aí. Então, se você é um pastor, um empresário que quer ter um investimento, às vezes tem até um retorno de propagandas, de comerciais na Rede Boas Novas, entre em contato conosco que você poderá fazer isso. E o pastor João Neres é um representante conosco aqui, sempre está conosco. Muito obrigado. Existe um texto que eu acho magnífico, eu queria relembrar o pastor Adinaldo de Carvalho, nosso amigo André, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, diz assim, Tu és Jerusalém, no meio das nações eu te pus, e no meio das terras te coloquei. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que geograficamente Jerusalém está no centro da terra. Quer dizer que antes da... É duro para os outros ouvirem isso, que gosta. Antes da fundação do mundo. E fala que Deus é brasileiro, olha que não. Antes dos tempos eternos, como disse Paulo. Ou, fazendo menção a Gênesis, quando diz que a terra era sem forma e vazia, ou no hebraico, torru, vuburru, enquanto a terra estava sem forma e vazia, e Deus estava pegando uma ilha daqui e colocando acolá, Deus pegou a nação de Israel, aquele território, e reservou para Jerusalém. Foi a peça inicial do quebra-cabeça que a gente chama de mundo. Não é à toa que é chamada de terra santa. E a igreja nasceu em Jerusalém. Jesus disse para a Samaritana, a salvação vem dos judeus, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é na Arábia, nem é no Monte Sinai. É em espírito e em verdade. Tudo bem. Mas ele era judeu e disse, a salvação vem dos judeus. A igreja nasceu em Jerusalém. O Pentecostes aconteceu em Jerusalém, 50 dias depois da morte do Messias. Então nós temos uma história. A igreja foi inaugurada em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aí como você perguntou sobre Roma, Roma... Não cheguei a nem falar sobre Roma no programa, mas o Brasil teve alguma participação diplomática no reconhecimento, no sentido de hoje o relacionamento Brasil-Israel não é tão bom. Porque a gente está entendendo. Eu digo isso como alguém que acredita naquilo que a Bíblia fala. E se a Bíblia fala que... E a gente tem que entender isso, que quem abençoar Israel será abençoado e quem mais só será amaldiçoado, eu acredito nesse princípio. E nós vemos, além desse texto, nós temos vários outros. Deus falou para Abraão, Isaac, Jacó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O carinho de Deus por Israel é tão grande que quando Moisés abençoou em Deuteronômio 32, ele disse, não há Deus como o teu Deus, ó Jesurum. Chamou Israel por um tipo de um apelido carinhoso, chamou de Jesurum, um Deus que cavalga pela tua ajuda. Então nós sempre tivemos um relacionamento bom como Israel, como nação. O fato que aconteceu na Assembleia Geral da ONU, em 1947, presidida por Oswaldo Aranha. Que é um brasileiro interessante. É brasileiro e que, de certa forma, facilitou, o André sabe explicar melhor, mas além de facilitar, tem a história do voto de Minerva para que a votação favorecesse a Israel ser reconhecido como nação. Então, se a Bíblia diz abençoarei os que te abençoarem, nós entendemos que a partir dali nós tínhamos uma bênção, a bênção do pai de Abraão estava sobre nós. E eu entendo também que no momento que nós cortamos relação com Israel, como aconteceu no atual governo e no anterior, então eu entendo que nós estamos adquirindo uma maldição sobre a nação. Por isso, eu acredito que aqueles que se levantam contra Israel como nação, haverão de cair. André, pastor João de Toto, vocês acreditam que, vamos falar um pouco de política até no Brasil, quem às vezes vai, vamos dizer assim, de encontro a Israel, até nas questões da maneira que ela tem as suas retaliações, que eu queria que depois você falasse um pouco dessa proporcionalidade e tudo mais, mas a gente estava falando até antes de começar o programa, que tem muitas pessoas de partidos políticos brasileiros que defendem mais a Palestina e esses grupos do que Israel em si, mas não conhecem. Porque é muito fácil você pegar, por exemplo, um partido, você está com um partido talvez de extrema esquerda no Brasil, como temos o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que tem, vota a favor da liberdade de expressão, sexual e tudo, então é muito a favor dos gays, da e tudo mais, e ao mesmo tempo condena Israel e está do lado de pessoas como o líder iraniano e outros, mas não entendem que lá não existe as liberdades que eles tanto prezam. Às vezes existe um paradoxo muito grande de pessoas que não sabem de fato como é esse relacionamento, como é que é o governo lá na Palestina, como são os tratados, as liberdades das pessoas? Só para... existe um pouco desconecto a ideologia desses partidos políticos com a realidade no Oriente Médio. O problema é estar parte na agenda desses partidos políticos. parte dos partidos políticos da América Latina, de esquerda, são a favor ou do socialismo ou alguns no passado a favor do comunismo, da maneira como o comunismo foi escrito, se identificam com países que não são alinhados. Venezuela, se identificam com ditadores que acabam implementando uma parcial república socialista ou comunista como Cuba e por aí vai. Os palestinos são o que a gente chama de o povo que ainda não tem a pátria. E eles lutam, na teoria e na cabeça dessas pessoas, com um império, que é um país extremamente forte, desenvolvido e o melhor amigo dos Estados Unidos, que para eles é o mundo capitalista. Só que isso é uma maneira muito simplória de colocar a história, porque Israel foi fundado por pessoas de esquerda, judeus de esquerda. Existe um sistema social econômico em Israel que é mais socialista ao pé da letra do que o Brasil, do atual governo federal. O sistema de saúde, de educação, de transporte em Israel, ele é mais social, ele é mais amigável, mais inclusivo, mais amigável às pessoas, à população em geral, do que o sistema que o Brasil tem e o sistema que eles colocam como Israel sendo o inimigo e os palestinos sendo os coitados, é uma maneira muito simples de explicar a história. Mas há muitos partidos políticos no Brasil que fazem isso por agenda. Eles precisam falar isso. E também muito por ignorância, porque eles entendem assim, eles só veem a questão bélica. Poxa, é um país de pessoas que pegam armas de outras guerras, não sei o quê, que não são treinadas contra uma potência que tem, em inglês chama-se Iron Dome, eu não sei qual o nome em português. Sim, é a Cúpula de Ferro. A Cúpula de Ferro, que não penetra quase nada lá. É exatamente isso, porque é difícil. Quem é que financia isso? Existe um aspecto místico, espiritual, por trás disso. Porque na Guerra da Independência, em 1948, no dia 15 de maio de 1948, após David Ben-Gurion lei em hebraico, que também é um outro milagre, a restauração da língua hebraica, é a Carta de Independência de Israel, sete nações árabes invadiram Israel. A partir do Egito, a Jordânia, o Arábia Saudita, o Líbano, a Síria e apoiados pela Rússia. Existiam tanques russos pintados das cores egípcias, que invadiram Israel. Olha, eram 35 mil soldados armados contra uma nação recém-chegada na Terra. Não havia, do ponto de vista lógico, humano, militar, condições de Israel. Saí da Guerra da Independência e ganhou. E ganhou a Guerra de 1948, ganhou a Guerra de 67, ganhou a Guerra de 73 no Yorquipur, destruiu a usina de Osirak no Iraque, com a França fazendo com Saddam Hussein, ganhou a Guerra do Canal de Suez em 57, vai ganhar a Guerra de Gog e Magog e vai ganhar a Guerra de Armagedon, porque Israel não pode perder. Há promessas sobre este povo bíblico, sobre que o Bastia vai reinar sobre Israel. Agora, eu quero dizer que em 1948, em 1947, o Brasil foi abençoado porque Oswaldo Aranha trabalhou nos bastidores para que aquela sessão 181 da ONU fosse viável. E não houve voto de Minerva. O voto de Minerva foi um mito que se criou e que se estabelece como verdade, porque a votação tinha que ser majoritária. O placar foram 33 votos favoráveis, 13 votos contrários e 10 abstenções. Eu tenho aqui, André, no livro Escatom, a ata desta sessão da ONU, assinada por Oswaldo Aranha, inclusive com as nações que votaram a favor, as contras, as que se abstiveram. Ali, em 1947, houve um avanço espiritual sobre o Brasil, o que houve um retrocesso agora no governo do ex-presidente e da atual presidente, que foi para a ONU dizer que a Jerusalém, que Ezequiel 5, 5, diz que é o centro da terra, terá que ser devolvida. E aí é que está. As nações estão apoiando o Estado palestino para que Jerusalém seja subtraída de Israel. E Jerusalém é a cidade de Deus, é ali que o Messias vai voltar. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco ainda sobre esse conflito, termina a participação de vocês, que é muita coisa que a gente tem para falar, mas não tem tempo. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. De volta, esse é o Boas Novas no ar. De vez em quando eu falo Antenados, eu falo Desafios, são tantos programas bons que a gente tem na rede Boas Novas, que eu me refiro a eles. Agora eu quero me referir a outro programa, nós temos o Viajando pela História. O programa que vai quinta-feira, às nove da noite, e ele é um documentário de fato. Fala muito sobre Israel e sobre os caminhos onde os discípulos de Jesus, principalmente Paulo, em suas viagens missionárias, fez. E olha, é um programa sensacional, licenciado pela Rede Boas Novas, dublado pela Rede Boas Novas, assim como muitos outros conteúdos. Queremos continuar pegando conteúdo bom, comprando conteúdo bom e dublando, só que às vezes custa dinheiro, por isso que nós precisamos de semeadores. Veja um pouco sobre o programa Viajando pela História. E olha só quanta gente tem aqui nessa rua. Essa história tremenda, na verdade, então como vocês podem observar, ela tem uma estrutura maravilhosa, mas você pode ver que está perfeito ali. E é legal. Esse é o Drive-Thru History. Não é o Drive-Thru do lanchonete, não, tá? Ele viaja pela história e mostra, você aprende muito. E nós queremos continuar pegando conteúdos desse e colocando para você assistir aqui na Rede Boas Novas. Ligue, se torne um semeador da Rede Boas Novas. Tinha alguns pontos que a gente deixou de fora e que eram interessantes a gente colocar. Um deles é, primeiro, a gente está falando um pouco sobre como o Brasil lidar com Israel nesse relacionamento. Você que tem, enfim, trabalhou e trabalha e tem essa interlocução muito boa, Brasil e Israel. Qual é a sensação, talvez, do governo ou das pessoas de Israel quanto ao Brasil? O governo israelense, na minha opinião, e eu não represento o governo de Israel, eu trabalho para uma ONG, é de que não existe uma voz de Israel no Brasil, ou seja, de que as pessoas no governo federal não escutam as necessidades israelenses e não querem entender. Mas, ao mesmo tempo que a gente está sem embaixador, porque o que foi indicado já é consul em Nova Iorque, eu acredito que o Israel vai esperar essa situação política no Brasil terminar para, então, indicar um novo embaixador para o Brasil. As relações de Brasil e Israel são ótimas ao longo da história. O comércio entre os dois países só aumenta, mesmo com os últimos 12 anos, com um governo um pouco antagônico em relação a Israel, com o último governo, os últimos três governos, vamos dizer assim, os últimos quatro governos. Mas, de uma maneira geral, as agências brasileiras, tanto a Agência de Inteligência Brasileira, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, têm muito boas relações com Israel e com seus espelhos, vamos supor, os exércitos israelenses, os secretos israelenses, a Polícia Federal israelense, em cooperação, principalmente em relação à inteligência, com a Copa do Mundo, que foi em 2014, e agora as Olimpíadas, realmente Israel pode prover coisas e produtos e informações ao Brasil que nenhum outro país pode prover. Não só ao Brasil, a todas as nações. Quando Deus chama Israel, é para abençoar as nações. Tanto é que somos abençoados através do Messias. Todas as nações. O Messias veio para Israel, mas para todas as nações. Você vê, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um sistema de produção aqui no semiárido brasileiro, a partir, e é grande produção de fruticultura, através do sistema de gotejamento, o sistema de irrigação de tecnologia israelense. A televisão, nós temos aqui o que a gente chama de cenário virtual, que é um cromitudo do Hora, equipamento de televisão e tecnologia de televisão e comunicação, são todos israelenses, são os melhores, é interessante. Equipamento de rádio de guerra, eu sou fuzileiro, tem também, da empresa Tadirã israelense. Israel abençoou o mundo. Produziu para o Brasil. Quando Deus chama Abraão e faz a circuncisão, era para proteger os judeus, o povo de Israel no deserto, para profilaxia. E até hoje a ciência descobriu que as mulheres de homens circuncidados não têm câncer de útero. Isto é Deus ensinando a Israel para Israel ensinar as nações. Então, as nações não entendem, porque estão cegas por Satã, a bênção que é Israel no centro da Terra. Os judeus já têm 176 prêmios nobres. A inteligência divina, cósmica, está na cabeça do povo de Israel para que as nações da Terra se beneficiem disso. Deixa eu levantar. É uma questão sensacional que eu vi ser feita aqui. Temos só quatro minutos para terminar, talvez eu respondo rápido. Quem viu aquela sessão, até teve uma sessão do impeachment da presidenta, muitos deputados que eram evangélicos falavam em nome de família, em nome de tudo, e falavam assim, em nome de Israel. Eu tive algumas pessoas que falaram, maravilha, porque é evangélico? O que tem a ver uma coisa? Bota Israel no meio de algumas coisas, em nome de Israel, e fala, oh Israel, eu vou em igreja, às vezes tem mais bandeira de Israel do que a bandeira do Brasil. E a raiz, talvez protestante, vem do catolicismo. Católicos, por cultura, talvez, eu também não sei o entendimento, fazem referência a Roma. Não lembro de entrar, talvez, numa igreja católica e ter muita coisa de Israel. Evangélicos, pelo contrário, que vieram dessa raiz, talvez, católica, mas protestante, já se referem a Israel. Por que que tem essa, católico fala de Roma evangélico de Israel no Brasil? A nossa raiz mais recente pode se considerar Roma, mas a igreja cristã nasceu em Jerusalém. Quando a igreja foi para Roma, depois, e começou a se tornar católica, apostólica, romana, como chamam, ao nosso ver, ela deixou de ser cristã, deixou de ser mais apostólica e deixou de ser mais cristã, e passou a ser apenas romana, ou mais romana, porque a verdadeira igreja é cristã, ela nasceu em Jerusalém, onde recebeu o Pentecoste em Jerusalém. Então, o motivo de alguns deputados falarem foi fazendo referência à falta do embaixador de Israel e à bênção do pai Abraão, que está sobre aquelas nações que abençoam Israel. Então, eu creio que, pensando nisso, alguns deputados falaram por Israel. Mas tem mais um detalhe. No primeiro século, não podia existir dois reis na Terra, César e Cristo. Aí, na verdade, os pais da igreja, do segundo e terceiro século, trataram de transferir o reinado de Cristo apenas para o céu, enquanto Constantino se usufrui do cristianismo para desenvolver o catolicismo apostólico romano como religião estatal e desviar a perspectiva do reinado de Cristo na Terra. Já Agostinho deu um grande prejuízo à hermenêutica bíblica porque desenvolveu a interpretação alegórica das Escrituras não reconhecendo o quiliasmo, que é o milênio que Jesus ainda vai reinar, dizendo que o quiliasmo é um sonho judeu, que esse sonho de Israel ser a cabeça entre as nações, isso não vai acontecer, que o reinado do Messias é apenas no céu e não na Terra. Então, isso tem uma montagem espiritual desde o primeiro século. Agora, a igreja de hoje, ela está meio menina, porque ela busca os símbolos de Israel, que é o Zalquipá, que é o Zaltalite, faz a Arca da Aliança. Isso tudo é um sincretismo religioso, é idólatra, é Israel latria. Nós não adoramos Israel, nós adoramos o Deus de Israel e abençoamos Israel, porque é através de Israel que o Messias virá reinar em Jerusalém. Amigos, obrigado pela presença de vocês. O tempo correu e já terminou e eu quero agradecer a presença de cada um. Eu aprendi demais hoje e quero manter contato com vocês, continuar mantendo contato para trazer vocês aqui de volta conosco. Professor João Nélio, obrigado pela presença. Poxa, muito obrigado pela sua presença aqui, viajou para cá só para participar aqui conosco. Professor Ginaldo, obrigado também pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência, Semeador, liga e continue. Amanhã nós estamos de volta nesse mesmo horário e vamos falar sobre cinema cristão que está bombando em todo o Brasil, então você não pode perder. Amanhã no Boas Novas no ar. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.